Boa tarde, sou o Bruno, vim de Poá, São Paulo, tenho 25 anos, comecei meu futebol jogando futebol de Várzea, não tive categoria de base, tive uma primeira oportunidade no União Suzano, jogando Bezinha, depois de lá eu fui para o Nacional, onde Bezinha também, joguei 3 anos lá, onde em 2014 a gente conseguiu o acesso a 3 e consequentemente o título, e dali eu fui para a Votoporanga, onde eu joguei 2 anos, e hoje eu estou aqui no Botafogo, graças a Deus, essa oportunidade está me dando o clube, então eu estou muito feliz de estar aqui hoje. O que você fazia antes de jogar futebol? Chegou a trabalhar com alguma coisa? Ah, trabalhava, né cara, a gente sempre, sempre deu um jeito, né, nada é fácil, eu trabalhava de, ajudava meu tio numa obra, não tenho vergonha de dizer, porque não estou roubando, não estou tirando de ninguém, mas era o que eu tinha para fazer, para mim justamente ter o dinheiro de passagem, é onde eu tinha que pegar o trem, então eu tinha que me virar, situação não é fácil, para quem mora de aluguel, para quem tem dificuldade, então é isso que eu conseguia fazer, não entendi, é um servente, né, ajudava, o meu primo me dava uma força, então eu ia ajudar ele, e tinha o dinheiro da minha passagem, então era, foi isso que eu começava a fazer, era o famoso bico, né. Boa tarde. Boa tarde. Duas perguntas, a primeira é a seguinte, o Botafogo tem o melhor ataque da Série C, né, um ataque até bem estabelecido com o Samuel, com o Diogo, o Diogo Alemão, inclusive, são vice-artilheiros, os dois, para o campeonato, como que é disputar a vaga com esses caras que estão mandando muito bem no campeonato? E a segunda é que, você chegou a ser apresentado uma vez no Sertãozinho, e acabou que não jogou, acabou não jogando, e foi para o Votoporanguense, né, queria entender o que aconteceu nessa sua passagem, por que que você chegou até a vestir a camisa do clube, mas o que aconteceu que você não jogou pelo Sertãozinho na época? Sim, respondendo a minha primeira pergunta sobre o ataque, É bom, é bom você chegar num clube onde tem grandes jogadores, como o Alemão, o Samuel, o próprio Diogo, que estão fazendo um gol, o Isaac também, que trabalha muito bem. É uma disputa sadia, cara. Eu vim, claro, respeitando cada um, mas eu vim para buscar meu espaço, trabalhar, me dedicar, fazer meus gols. Eu acredito que é uma disputa sadia entre nós, e isso só faz bem ao Botafogo, que precisa fazer gol, que precisa vencer, precisa buscar a voltar à elite nacional. Então, eu me sinto mais motivado ainda para poder buscar a minha posição, buscar a minha vaga ali, poder ter uma oportunidade. Então, eu acredito que é uma disputa muito sadia, e eu vou em busca, claro, do meu espaço, mas respeitando a cada um deles. Bruno, saiu da Várzea, disputou pela União Suzano uma segunda divisão, Série A3 com o Voto Paranguense, fez seis gols, depois uma Série A2 com o Voto Paranguense novamente, três gols. Agora, chegando para um campeonato nacional da Série D, com a camisa do Botafogo, é um sonho também disputar uma primeira divisão no ano que vem? É, com certeza, né? Série C, né? É importante, né, cara? Eu nunca disputei uma competição nacional nesse nível, tão nivelada que está a Série C, com clubes de expressão, inclusive o Botafogo. Eu procuro fazer um grande trabalho aqui, buscar o meu espaço, buscar ter as oportunidades, agarrá-la e não sair do nosso foco, que é ficar primeiro entre os quatro e depois buscar o nosso acesso. Qual que é o seu estilo de jogo? Eu sou um cara velocista, num para um ali eu vou para cima, vou para o drible, faço jogadas, arrisco de fora da área, sou um cara que joga mais pelos lados do campo, mas onde o professor optar por mim ali na frente, eu quero poder estar no meio, estar no meio do bolo ali, que é importante. Ok, então, obrigado aí, boa sorte ao Bruno. Respondendo a tua pergunta, sobre o Sertãozinho, eu assinei um pré-contrato lá, não foi um contrato definitivo, foi apenas um pré-contrato, onde faltando uma semana o Votuporanguense resolveu me dar uma valorização, e eu, com o histórico que eu tinha em Votuporanga, eu coloquei na balança as duas partes e pesou mais o lado de Votuporanga. Foi aí onde eu decidi encarar e voltar a Votuporanga para jogar a Série A2, foi isso que me motivou a voltar. Você falou aí da valorização com o Votuporanguense, você tem contrato com o Penapolense, parece, né? Queria que você falasse um pouquinho desse vínculo agora com o Botafogo e o Penapolense. É, depois que eu saí do Votuporanguense, eu fui para a Penapolense e assinei um contrato lá, onde uma semana, eu acho que foi inteira, apareceu a oportunidade de vir para Ribeirão. E eu, na hora, não pensei duas vezes, falei, não, vamos embora, deixei meus representantes tomarem conta disso. A princípio, eu estaria vindo como empréstimo, mas eu acredito que depois daqui eu vou assinar um pré-contrato lá de novo. Foi o que ambas as partes entraram em um acordo, mas eu, por enquanto, me desliguei de lá para poder focar mais aqui e poder trabalhar. Mas o que eu almejo é trabalhar bem aqui e poder ter uma oportunidade no Paulistão aqui mesmo, em Ribeirão. Boa tarde. Espero manter a minha sequência, né, que eu venho, né? Fizemos um... fiz um bom campeonato paranaense da segunda divisão agora. Como ele falou, fomos campeões invictos, levamos seis gols e... Eu creio que... Quero vir para cá para manter essa minha sequência e levar o Botafogo para a Série B. Marlos, boa tarde. O Botafogo andou sendo um pouco criticado aí, principalmente na última rodada, por tomar alguns gols de bola aérea, né? Foram dois gols de cabeça contra o Tom Benz. A tua característica, você acha que você conseguiria suprir essa falha, entre aspas, aí? Que o Marlos, com certeza, está trabalhando isso já com o elenco. Mas você acha que você conseguiria suprir essa necessidade que o Botafogo tem? O teu estilo de jogo, ele é também pelo alto. Então, é uma das minhas qualidades. Acho que a primeira que eu... Eu acho que é a minha rapidez, né? Que eu me considero um zagueiro rápido. E também eu sou bom de bola aérea, mas, assim... Caso essas falhas que vocês vêm dizendo, aí cabe mais o professor rever isso aí. Vou trabalhar no dia a dia, se ele optar por mim. Estou aqui para ajudar o Botafogo de todas as formas. Carlos, queria que você falasse um pouquinho do seu histórico e também referente à negociação envolvendo o Jimenez, que também foi envolvido lá com os diretores do clube paranaense, do Cianorte, e que agora está na Chapecoense. Então, eu comecei no Corinthians de Caicó, do Rio Grande do Norte, né? Aí, depois tive uma passagem pelo horizonte do Ceará, que lá fiz um bom campeonato, foi a revelação do campeonato cearense. E fui transferido para o Olhanense, de Portugal, onde eu joguei o campeonato português. E, em seguida, fui contratado pela Chapecoense, onde a gente conseguiu acesso para a Série A. E, em seguida, fui para Fortaleza, joguei a Série C. Em seguida, Caxias, Mirassol e, por último, agora, o Cianorte. Sobre a negociação com o Jimenez, você sabe de alguma coisa? Sobre a negociação, chegou para mim a oportunidade aqui do Botafogo, né? Falaram que me passaram todas as informações do Botafogo. Eu já vim acompanhando o Botafogo há um bom tempo na Série C. Vi que é um time organizado, compacto, dentro de campo e aceitei na hora. E como você viu esse time do Botafogo, os jogos que você já acompanhou, a estrutura aqui de Ribeirão Preto? Então, eu fiquei impressionado, sim, também, porque eles têm o estilo, o jeito em que a gente jogava em Sianorte, né? Bem compactado em campo, em um encurtamento, posse de bola. Creio que, se a gente continuar assim, a gente vai conseguir o acesso, se Deus quiser. O Carlos, o Bruno falou sobre o desejo dele, de repente, em permanecer para o Paulistão, que é o principal campeonato estadual do país e é uma vitrine para qualquer jogador e tudo mais. Então, o contrato é até o final da Série C e se você tem essa pretensão também, de, de repente, voltar ao futebol paulista, já disputou o estadual pelo Mirassol, mas se é voltar para o futebol paulista para disputar o estadual também. Então, eu tenho o contrato com o Sianorte até 2018, né? Só que eu acho que todo jogador sonha em jogar um campeonato paulista, né? E eu estou tendo a oportunidade hoje de jogar a Série C e pretendo fazer um bom trabalho aqui. E se cabe à diretoria, se quiser renovar comigo, a gente está aberto para negociações.